Olá, meus amores! Olá, família! Tudo bem? Eu sou a professora Ailza, do mini grupo 1, 3A. Hoje, venho trazer uma proposta de atividade brincando em frente ao espelho. Ou seja, se conhecendo em frente ao espelho. Tem como objetivo conhecer características físicas, conhecer o outro, perceber diferentes características da mamãe, do papai, do irmãozinho. É importante o trabalho com o espelho. A criança percebe que a cor dos olhos é diferente da cor do olho da mamãe, a cor da pele, o cabelo, os movimentos que a criança faz em frente ao espelho. Vai refletir no espelho, se ela levanta os braços, se ela mexe as pernas. Tudo isso é descobrimentos que a criança realiza em frente ao espelho. Se ela agacha, se ela levanta. O intuito nessa atividade é tudo isso. Mas o foco principal é trabalhar características físicas. Como eu já disse, cor da pele, os olhos. Se conhecer em frente ao espelho. Então, o que eu peço para a mamãe e para o papai? Que faça essa brincadeira, esse reconhecimento. Enfrente ao espelho com seu filho. A mamãe perguntando. Os meus olhos é igual o seu? Os meus cabelos? O seu é curto? Os meus são longos? O papai é branco? A mamãe é morena? Então, depois, eu quero que vocês façam isso no primeiro momento. E depois, entregue folhas de caderno ou sulfite para a criança, para um desenhar o outro. Tanto a mamãe desenha a criança, como a criança desenha a mamãe. Isso é, em forma de garatuzas, tá bom? Ou, então, pedir para a criança desenhar um amiguinho que estuda no 6 junto com ela. Que divide o mesmo espaço com ela. Aquele amiguinho que ela está com saudade por conta da pandemia, que nunca mais viu. Ou, então, a mãezinha pergunta. Qual amiguinho que você se identifica mais? Qual amiguinho que você está com saudade nesse momento? Aí, através da garatuja, a criança vai desenhar esse amiguinho. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de realizar essa atividade e me mandem o retorno por meio do videoaula, tá bom? Beijos, até a próxima!